O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá amigos da TV Zoom, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita. Esse programa é direcionado a todos aqueles que são adeptos da doutrina espírita, simpatizantes desta doutrina e é oferecido pelo 8º Conselho Espírita de Unificação, cujo objetivo é levar a doutrina espírita para a nossa região. Durante todo esse mês, a nossa sugestão de leitura, como o Sandro já falou a semana passada, é o livro O Céu e o Inferno, o penúltimo livro, a penúltima obra do Pentateuco kardeciano. E esse livro é muito importante porque nos traz o conhecimento das leis de Deus, das leis divinas. E também nos permite fazer uma concordância com o princípio evangélico. A cada um será dado segundo as suas obras. Então vale a pena conhecer esta obra. Também queremos passar para vocês um convite. O Lar Abrigo Amor Jesus vai realizar no dia 22 deste mês, no domingo, a Festa do Quilo. E estão todos convidados para este grande evento, nesta casa tão importante para a nossa cidade. Então, além do almoço, nós vamos ter muitas atrações que vão estar presentes durante todo o dia. O almoço vai das 11 às 15 horas, mas durante todo o dia nós vamos ter atrações importantes. Então, aqueles que desejarem adquirir um convite, um ingresso antecipado, ele está em torno de 15 reais. Mas quem quiser comparecer no dia mesmo, lá no Laje, no Lar Abrigo Amor Jesus, poderá adquirir o seu convite. Tá bom? Fica aqui a nossa recomendação. Meus amigos, no dia de hoje, o nosso convidado é o nosso querido amigo Eugênio, que vem trazer para nós um tema muito importante, um tema bastante discutido. E como nós conversávamos até um tempinho atrás, né, Eugênio? Um tema que pode ser explorado de diversas maneiras. Por vários anos. É. Então, eu quero agradecer a você, a sua presença, o seu carinho de aceitar o nosso convite e que você possa falar aos nossos telespectadores. Boa tarde, meus amigos. Importante agradecer, antes de qualquer coisa, a oportunidade de vir falar sobre um tema, ali nessa doutrina tão bendita, que encontramos na nossa caminhada existencial e que tanto tem contribuído para nós e para tantos outros, como observamos, nessa caminhada, para nos equilibrar, principalmente para nos dar metas mais firmes e mais essa oportunidade de rescate, de crescimento, de evolução espiritual. Então, me diz o seguinte, por que você escolheu esse tema, Reforma Íntima, um caminho para o encontro do homem de bem? É porque eu acredito que um dos objetivos maiores, aliás, o principal objetivo da nossa doutrina, dos ensinamentos que vieram através dessa doutrina dos Espíritos, é o nosso melhoramento moral. Embora tenhamos vários ganhos nessa caminhada, o principal objetivo é que nós nos aprimoremos moralmente nessa passagem terrena. Não nos foi dada oportunidade de outras tantas que, tenho certeza, nós já trilhamos. E quem sabe quantas outras ainda precisaremos trilhar. Então, eu acho que esse aprimoramento moral, ele encontra um dos seus objetivos, uma das suas finalidades, talvez uma das suas referências fundamentais, no item 3 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, e esse item 3 fala justamente do homem de bem. E nos dá ali uma referência de atitude do que seria esse homem de bem, que é tudo o que nós queremos encontrar no nosso dia a dia. E que nos é recomendado que o que queremos encontrar no nosso irmão, nós sejamos um exemplo daquilo e para ele o mesmo. Quem ler o item vai ver como nós estamos, eu diria, ainda muito longe desse ideal na sua formatação total. Embora cada um de nós, no seu momento evolutivo, venhamos nos perseverando, perseverando, nos esforçando para alcançá-lo. E uma das formas fundamentais de nós alcançá-lo é fazendo a reforma no nosso íntimo, de tudo aquilo que é em nós, ainda é resquício, eu diria, não bem educado, de várias existências. E a reforma íntima talvez seja o processo mais adequado, que pelo menos eu e outros tantos acreditamos, de nós conseguirmos nos aproximar mais um pouco nessa caminhada atual desse homem de bem, desse modelo. Então, é exatamente isso que eu queria perguntar para você. Você praticamente respondeu, não é? Qual é o significado que atribui ao termo reforma íntima? Eu, talvez, fico acoete didático, vou primeiro sempre à origem das palavras, não é? No dicionário. A origem etimológica do termo reforma e íntima, segundo lá o nosso velho e querido Aurélio, no dicionário da língua portuguesa, reforma, né? Dar nova forma. É reforma, mudança, reforma, transformação. E aí eu incluo um pensamento de um dos expoentes da nossa ciência, Einstein, que dizia o seguinte, é impressionante, a maior insanidade humana é nós fazermos da mesma maneira as coisas todos os dias e queremos resultados diferentes. Então, esse processo de reforma, essa nova forma que queremos dar em nós, depende de mudanças. É como se fosse um autoesculpir dessa obra inacabada que cada um de nós é. E íntima, porque isto é feito, o íntimo também, segundo o nosso velho Aurélio, o íntimo é aquilo que está no nosso âmago, no âmago da nossa, no mais íntimo da nossa alma, bem lá dentro. Então, a reforma íntima pressupõe essa mudança de tudo aquilo que nós somos, dessas pontas do nosso grande iceberg, não diria de erros, mas de aprendizados sem sucesso. Então, novas oportunidades para nós mudarmos esse resultado. É, gostaria só de acrescentar o seguinte, quando nós falamos em reforma, nós temos que lembrar que construção é uma coisa e reforma é outra. A reforma nós já pegamos alguma coisa pronta e vamos, como você disse, vamos transformar aquilo, não é? Nós temos uma estrutura pronta. Então, nós vamos modificar aquela estrutura mantendo a base. Então, a nossa reforma íntima seria a reformulação daquilo que nós já trazemos dentro de nós. Muitas vezes, latente, coisas latentes, que nós vamos descobrindo aos poucos e vamos tentando mudar, mas nós já temos esse germe dentro de nós, não é? E vamos, aos pouquinhos, vamos reformando. Como toda reforma, a princípio, ela nos causa um certo espanto, não é? Mas, com o passar do tempo, nós vamos aceitando essa transformação e vamos nos colocando numa posição de, não só de aceitação, mas de valorização de tudo aquilo que nós trazemos dentro de nós. Que já construímos. Não é? Inclusive, aquilo que nos dá base para executarmos essa reforma, que são os nossos deslizes. Quando eu digo deslizes, fico sempre com a referência do Evangelho, porque, segundo o entendimento nosso, o Evangelho é a principal referência de nosso projeto de construção, da nossa melhoria. E você tocou numa coisa interessante, que eu achei o exemplo do que nós já temos da estrutura. E me permitam uma história de uma pessoa que foi com a história verdadeira, não é só uma construção. A pessoa chamou um mestre de obras para fazer uma reforma numa casa que tinha adquirido, que já tinha uma estrutura, já tinha tudo. E, chegando lá, o mestre de obras o acompanhou, e ele foi nesse processo, dizendo o que queria, o que não queria, e o senhor, simpático, gradado, o foi acompanhando, e, com aquela experiência dele, não contestava. Quando chegou no final da proposta dele de reforma, o senhor virou para ele, muito carinhosamente, sorrindo, e disse para ele assim, meu senhor, eu sinto muito, mas o senhor não quer fazer uma reforma, o senhor quer construir outra casa. E aí fui sinalizando, naquilo que foi dito, todas as coisas que não poderiam ser, naquele momento, daquela forma alteradas, né? E aquelas que nem valeriam a pena ser. Esse senhor, eu nunca mais ouvi, mas o inexperiente era eu, querendo fazer essa mudança incrível. Então, é exatamente o que você disse. A gente tem que respeitar toda a nossa caminhada, e um ponto significativo de qualquer um que queira fazer uma reforma íntima é começar colhendo o que o Jung chamava das nossas sombras. Sim. Que, na verdade, era o nosso momento evolutivo. Então, reconhecer aquilo em que você não atendeu ao que eu diria as leis divinas, já que o nosso objetivo é este, mas reconhecer respeitosamente numa posição de auto-perdão, acolhendo, né? Porque quando você nega essas verdades, você, ao invés de ajudar que elas se reformulem, se atualizem, você dá força a elas através da resistência. Então, também cabe na sua colocação, porque é reconhecendo tudo aquilo que nós somos, que nós somos este conjunto. Eu gosto muito do Brunner, que dizia que há sempre uma maneira honesta de se ensinar a uma criança, ou da criança aprender. Nós somos crianças espirituais, né? E gosto também de Melon Ponti, que dizia, citava sempre, que eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, tudo isso que nós fomos, e ainda, de certa maneira, somos, tudo isso faz parte de nós, e faz parte da obra do Criador. O que nós temos é que burilar, trabalhar sobre isso, tendo como referência o projeto da arquitetura do homem, que é o projeto do ser humano, que eu diria do homem de bem, que é o projeto que está no Evangelho. Então, qual a relação que estabelece entre a reforma íntima e o caminho para o encontro do homem de bem? Bom, nós até antecipamos, de alguma maneira, na nossa fala, a resposta em si, porque nós só vamos alcançar aquele ideal proposto no Evangelho na medida que nós fomos examinando em nós aquilo que está em defasagem em relação ao ideal, e fomos trabalhando de maneira perseverante, de maneira paciente, de maneira tolerante, indulgente, iluminando o que eu diria que são as nossas luzes que todos nós temos. Se você joga a luz sobre a luz, ela se resplandece mais. Se você também projetar sobre as trevas, elas ganham ênfase. Então, é respeitando essa caminhada, mas investindo nessa mudança constante. Nós, hoje, apresentamos, acreditamos, as tendências ainda de coisas não totalmente aperfeiçoadas. Nós somos grandes icebergs, não é verdade? E é quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, com essa, eu diria, com essa honestidade moral que vamos nos reconhecendo tudo aquilo que está por baixo das tendências que apresentamos, sejam elas tendências no trato com o outro, não positivas, sejam elas tendências do que a gente chamaria de honestidade dentro da nossa realidade humana, são as nossas tendências do que eu diria quase que antivirtudes, como é o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Então, é quando a gente olha e vai enxercando e começa a trabalhar sobre essas questões, o Evangelho, eu acho que é uma excelente fonte com outras tantas obras da doutrina, para que a gente vá se inspirando e vá desenvolvendo um trabalho que eu diria que é um trabalho artesanal. Isso. De pegar essa massa bruta que ainda somos em muitos aspectos, não em todos, valorizar aqueles aspectos que já foram, já foram, eu diria, melhorados, atualizados, porque nos dá força, nos potencializa. Sim, porque, não cortando, nós hoje, com certeza, somos melhores do que fomos em encarnações passadas. Queremos acreditar nisso, não é? Mas certamente somos. Não é? Daí a oportunidade da nova encarnação. Isso. Sempre para você trabalhar em cima. Nós sabemos que temos um projeto encarnatório, não é? e sabemos que esse projeto constantemente nos é relembrado pelas situações na vida na qual nos envolvemos, nas quais nos desenvolvemos e também pela inspiração dos amigos espirituais que são sempre junto a nós. Um dos passos que adiante eu comentaria, mas antecipo, que é um dos seus momentos de recolhimento, oração, que vai nos limpando, nos melhorando na comunicação com os amigos, vai nos dando justamente a possibilidade de estarmos recebendo as intuições devidas para darmos atenção àquele ponto que, no momento, é o que precisa, o que está na linha de frente. É aquele que tem que ser trabalhado. Então, esse processo de reforma íntima, como é que nós poderíamos defini-lo assim? Como começar? Por onde começar? Olha, existem, eu diria, passos, já que é um caminho para o homem, passos assim que o primeiro deles e talvez a grande alavanca, eu diria que era o espírito de aprendizagem, é reconhecer-se primeiro como um aprendiz em mais uma oportunidade de estudo no seu caminho espiritual, que é a nossa encarnação atual. A melhor, como você muito bem colocou hoje, ao lembrar aquele provérbio, falando a importância do aqui e do agora, foi bem próprio, nada é o acaso, nós sabemos. Então, essa postura de aprendiz, o aprendiz lembra aquilo que eu coloquei naquele postulado do nosso Einstein, é aquele que está disposto a ver uma nova forma de fazer, está aberto a novas ideias, a fazer diferente. A referência é sempre, evidentemente, volto a dizer as questões do evangelho. Então, esse é o primeiro passo que eu... Esse passo nos levaria ao segundo, que seria olhar para dentro de si mesmo. conhece-te a ti mesmo. Esse é o primeiro. e esse processo de olhar talvez seja um dos principais após essa postura de abertura. A postura de abertura nos facilita. É você olhar sem estigmatizar, sem criticar, sem julgar, principalmente, mas realmente na posição do observador, para ver quais são os pontos mais capitais. Seriam os dois passos iniciais e daí se desdobrariam outros tantos. Por exemplo, isso nos levaria logo a uma posição do que eu chamaria de auto-perdão. Importante, que é quando você olha para aquilo que não te agradaria, já que está tão defasado, às vezes, do homem de bem, por exemplo, uma das tuas sombras, e você a reconhece como um estado evolutivo, que não te pertence mais, talvez, sobre o qual você vai trabalhar. Paciência para isso, tolerância, indulgência, seria o passo seguinte na observação disto. O outro passo seria a renúncia, porque ninguém pode querer mudar sem renunciar, às vezes, há hábitos, alguns hábitos, alguns tipos de pensamento, então a renúncia é importante, então dá para frequentar os mesmos lugares, fazer as mesmas coisas, que muitas vezes são afastadas daquilo que nos recomendaria o Evangelho, e achar que as coisas vão ser diferentes. Então, renúncia é um importante passo também. Outro que agrada bastante que viria é a vigilância, porque para renunciar, para mudar seus hábitos, você tem que passar a fazer uma higienização dos seus pensamentos, do seu pensar, do seu sentir, do seu agir. então essa vigilância, essa permanente cuidado com o que você pensa, com o que você está sentindo, não é negar, é reconhecer. Negar é dar força através da resistência. Sim. Não negue, reconheça, eu acho que é um outro passo de extrema significância nessa caminhada. A caridade é outro importantíssimo, que é pelo exercício da caridade, pelo comprometimento com o outro, e não me refiro só à caridade de ordem material, a caridade do não pensar, a caridade do buscar, se não consegue ainda perdoar, buscar entender, buscar tolerar, buscar ser indulgente, não julgar, pelo menos, essa caridade de estar trabalhando em grupos e socialização, porque junto com o outro nós nos tornamos mais fortes, não é? É um outro passo importante que eu considero também, a oração já falamos, significado dela. Uma outra coisa que às vezes nós nos descuidamos um pouco nessa caminhada é não enterrar nada. As coisas não são para serem enterradas, elas são para serem colocadas nos lugares devidos, com devido reconhecimento do momento evolutivo no qual elas aconteceram, e nos serve de referência para avaliar o nosso atual. São algumas alguns passos que eu acho que ajudam bastante. Muito interessante. Eugênio, eu vou pedir licença a você e aos nossos amigos telespectadores, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas já voltamos já já com esse assunto tão interessante. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama? Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônigo, 2528 3030. Disse Jesus em Mateus 6, 33 Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Queridos amigos, estamos de volta com o nosso querido irmão Eugênio e hoje nós estamos tratando da reforma íntima, um caminho para o encontro do homem de bem. Então nós estávamos falando sobre a postura adequada de uma pessoa em busca da sua reforma íntima e eu pergunto a você, que competências nós precisaríamos desenvolver para obtermos essa nossa reforma íntima? Eu vou buscar mais uma vez na área pedagógica uma orientação para isso. Eu diria, fazendo um certo resumo, que nós teríamos basicamente três níveis de competências. As competências de conhecimento, as competências de habilidade e as competências de atitude. A primeira que eu coloco justamente foi a terceira que eu nomeei, as de atitude. É o compromisso com a reforma, com a mudança, com a alteração, compromisso ético pessoal. O conhecimento, a fé raciocinada, o conhecimento da doutrina, o conhecimento do evangelho, o conhecimento das leis morais de uma maneira geral, eu acho que é um outro conhecimento que ajuda muito, que é uma referência. E a habilidade, que seria você colocar em prática, a partir dessa atitude, esses conhecimentos, eu acho que encorreria muito nas questões de nós observarmos quais são as partes da nossa construção que precisam ser alteradas e irmos desenvolvendo esse processo de maneira, que eu diria, não cautelosa em termos de temerariedade, mas com paciência. Então, reconhecer os nossos traços de caráter que seriam os mais emergenciais a serem alterados, o nosso temperamento, o que eu chamaria daqueles gatilhos que detonam as nossas partes mais frágeas ou vulneráveis, como o próprio orgulho, a vaidade. Então, seríamos nós nos encaminhar aí. E aí eu botaria uma base importante nisso. Quando nós vamos fazer um processo desse, por melhor boa vontade que tenhamos, é natural, na maioria dos seres humanos, e eu não estou me excluindo nisso, em querer uma coisa muito apressada. Isso desenvolve uma certa tensão e um certo grau de exigência. E você colocou uma coisa com muita propriedade, que depois eu também embarquei no seu comentário, que foi extremamente próprio, que é quanto ao... que não dá para fazer uma... não é construir uma coisa nova, é reformar. Então, eu diria o seguinte, a gente precisa olhar com muita calma o que nós enxergamos como devendo ser feito. Olhar em harmonização o que nós percebemos que queremos que seja feito. e principalmente olhar de maneira racional, de maneira o mais harmoniosamente, intimamente possível, o que pode ser feito. Exatamente. Porque aquela dieta rigorosa que vamos começar na segunda-feira e raros conseguem começar ou, em começando, conseguem manter, se ela fosse mais compassiva, se ela seguisse talvez um planejamento um pouco, que eu diria, um pouco mais equilibrado, mais flexível, mais flexível, ela teria mais chance de dar certo. Não é diferente essa reforma que nós queremos fazer. Então, observar exatamente o que é necessário, o que deveria ser feito, aquilo que gostaríamos que fosse feito e a obra, como pode, nesse momento, ficar, não é? Nessa primeira etapa, eu acho que é fundamental. Seria, talvez, um ponto básico para que nós tivéssemos muita chance de sucesso nesse processo. É, porque, lembrando sempre que, como espíritos imortais, nós vamos ter outras oportunidades. Então, se nós conseguirmos, nessa existência, modificarmos um dos nossos defeitos, entre aspas, transformando em virtude, já seria um grande progresso. Exatamente. Já seria um grande progresso. Então, o nosso caminho é a perfeição. A doutrina espírita nos explica isso. O nosso caminho é a perfeição. mas é um caminho longo, que deve ser percorrido de forma, como você disse, conscienciosa. E nós não podemos atropelar. Nós temos que ir dando um passo de cada vez. E isso vale também para o nosso dia a dia. se nós pensarmos que a importância de cada dia, a vivência de cada dia que nós temos, nós viveríamos melhor, porque nós aproveitaríamos mais esse tempo que nós temos. Então, nós acreditamos que, com relação à reforma íntima, seja assim também. Se nós fizermos uma coisa bem feita, ela vai valer para os 10 que não foram completadas. E você colocou com muita propriedade um outro passo que eu não comentei, importante, que tem a ver com a questão do tempo. É um trabalho de cada minuto, de cada hora, de cada dia. Não dá para fazer a reforma íntima apenas em momentos especiais, como os finais de semana. Ou durante uma palestra espírita, ou durante um encontro espírita. Na verdade, o nosso teste pessoal e a grande lavoura nossa é o dia a dia. E acreditemos, porque nós acreditamos, nós espíritas, e acho que seria uma conveniência se todos nós acreditássemos que cada um de nós está no local onde tem que estar, na hora em que tem que estar. Então, é você que dá valor àquele local, àquela hora, àquela atividade, àquele momento. Esse talvez seja um ponto fundamental para que nós aproveitemos esse caminhar. Então, a busca da reforma íntima por uma pessoa não pode gerar tensão e cobranças internas em demasia? É, eu agora até abordei de certa maneira um pouco isso. Há uma certa neurotização hoje em dia, inclusive em muitos irmãos nessa caminhada, nessa cobrança. mas essa cobrança excessiva que tira tranquilidade de tanto para nós espíritas em nossa caminhada como em outros tantos. Quando você entra num consultório psicoterapêutico, por exemplo, quando você entra num consultório médico, quando você entra numa nutricionista para ver o peso, fazer outro tipo de equilíbrio orgânico e em tudo na nossa vida, a nossa pressa, eu acho que nos atrapalha infinitamente. E essa cobrança interna, essa ausência de tolerância conosco, que na verdade em projeção é o que fazemos nossos irmãos ao julgar. Na verdade, um bom exercício para a reforma íntima é justamente essa. Então, eu acho que seria muito positivo para nós todos e é uma coisa que eu procuro exercitar diariamente porque é difícil sobre essa. É complicado. Eu também me cobro muito. É que a gente olha a doutrina como referencial a uma orientação e como o Pai tem conosco uma paciência incrível. Não é nos conformarmos nem sentarmos no morninho, como diriam alguns amigos já de administração, mas é, na verdade, adquirir uma postura ativa, mas não belicosa consigo mesmo e com a vida. Sim. E procurar valorizar cada minuto porque o tempo mais ideal a qualquer reforma, ou a qualquer construção é aquele que você está vivendo no momento. Daí o nome presente. É, o presente, realmente. Eu gostaria que você fizesse um fechamento, um comentário final sobre esse processo de reforma íntima. O comentário final, a reforma íntima não acaba, mas eu diria o seguinte, a importância de nós valorizarmos as aquisições que já tivemos, as nossas potencialidades, né, que nós todos temos. Nós temos desafios, que eu não gosto de falar em defeitos, mas são desafios, e temos também bastantes coisas já construídas. alimentarmos a nossa fé na reformulação da nossa, do que aquilo que ainda precisamos melhorar, naquilo que já conseguimos. Num processo de auto-educação, um compromisso com a auto-educação diária, sempre acreditando que aqueles que olham por nós em nome da luz estão conosco quando nós sempre estivermos com eles. e uma frasezinha de criança que eu vou colocar aqui, quase de criança, de adolescente, que eu nunca esqueci, que diz o seguinte, olha para dentro de ti mesmo e aí encontrarás a fonte inesgotável do bem, que nunca se extinguirá, desde que nunca deixes de escavar. O processo de escavar, o processo de reforma íntima. Exatamente. Então, dentro desse contexto geral, Eugênio, nós poderíamos dizer que a reforma íntima depende do nosso conhecimento, primeiro, nós temos que saber quem somos, o nosso conhecimento interior, e para isso seria necessário uma autoanálise. Uma vez eu ouvi uma frase que ficou muito marcada, a pessoa disse nós precisamos fazer um mergulho para dentro de nós mesmos para saber quem somos, porque a nossa imagem refletida no espelho não diz muito quem somos, mas o nosso conhecimento interior pode nos mostrar realmente quais são as nossas tendências boas ou mais. Então, para iniciarmos a reforma íntima nós precisaríamos, como você disse, conhecermos a nós mesmos, saber quem somos. e depois nós temos essa efetuarmos essa proposta, vamos dizer assim, de nessa existência procurar um dos nossos, tirar um dos pontos que nós achamos que nos incomoda, né, através do autoconhecimento, você vai ficando, você vai aprendendo a saber o que é que te incomoda e trabalharmos este ponto. Então, a doutrina espírita nos tem ajudado muito nisso. Nos inspira bastante. Não é? Porque ela nos mostra um caminho. Qual é o caminho que eu posso seguir para eliminar o egoísmo, por exemplo? Né? O que que você falaria sobre isso? Sobre esse caminho que a doutrina espírita nos inspira para que nós eliminássemos o egoísmo. O egoísmo para nós é o filho do orgulho, né? E tão pernicioso a nossa caminhada dos irmãos. Eu acho que um dos principais caminhos, eu diria até que o principal caminho é o processo de caridade. De caridade. Quando você olha para o outro, como se olhasse para você mesmo, a mãe ou próxima para ti mesmo, você, o egoísmo, ele se esvai. Não é? E eu acho que a caridade é o principal nos envolvermos em projetos de caridade. Volto a dizer, não só caridade material, mas quando você está ajudando o outro, quando você está participando, por exemplo, que seja num evento do Laje, quando você vai ao Laje ou outra instituição para auxiliar em qualquer serviço meritório que lá está, quando você auxilia o irmão com o qual você tropeça não ao acaso na rua, quando você auxilia aquele que divide com você às vezes o espaço familiar e nem sempre com as afinidades, e nós entendemos bem porquê, quando você olha e ora por alguma coisa que está acontecendo com o irmão que está do outro lado do mundo em sofrimento, tudo isso eu acho que vai nos mobilizando através desses processos de caridade a diminuirmos em nós tudo aquilo que é exatamente a negação dela como é a questão do egoísmo. Muito bem, muito interessante esse assunto, muito bom ter você aqui conosco, esperamos contar com a sua presença mais vezes, trazendo esse esclarecimento tão importante para todos nós, baseado sempre na doutrina dos espíritos, que nos servem de modelo, de alento para essa nossa jornada terreno. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Meus queridos amigos, mais uma vez estamos encerrando o nosso programa certos de que tudo isso que nos foi trazido hoje servirá de reflexão para esta semana toda. Vamos pensar quem somos, por que somos assim, o que podemos melhorar dentro de nós? Porque todos nós temos uma sementinha plantada, uma sementinha que pode germinar e que pode nos transformar em criaturas melhores. E nós sabemos que se nós desejamos um mundo melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, nós temos que começar a transformar o mundo através das nossas atitudes, do nosso pensamento, da nossa maneira de agir, da nossa maneira de pensar. Então fica assim, é aqui a nossa proposta por meio desse tema tão interessante, tão importante para todos nós. Se nós queremos um mundo melhor, vamos fazer de nós pessoas melhores. Fiquem com Deus e uma boa semana a todos. Muito obrigada. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. o 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 Legenda Adriana Zanotto